Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. O que o senhor está achando do frio? Tá bom, ótimo. O senhor gosta do frio? Ah, gosto. E o que o senhor faz para se manter aquecido? Ah, bastante roupa. Roupa, poxa, luva. E um fogão a lenha? Não, não gosto. Não gosto de fogão a lenha? Pareira. Só a roupa mesmo? Só a roupa e o ar-condicionado. E o exercício se manter aquecido? O exercício para manter o... Ah, tá bravo o frio, né? Esse inverno vai ser bem rigoroso. O senhor gosta do frio ou não? Não, gosto só do verão. O que o senhor faz para se manter aquecido no inverno? Pode botar bastante roupa para andar. Também não pode ficar parado, aí o frio pega. Fogão a lenha? Fogão a lenha. O chimarrão para esquentar o corpo. Nós estamos em uma situação de frio excepcional. Um frio que nós não sentimos há pelo menos dois anos. Talvez o mais próximo que a gente tenha sentido dessa intensidade de frio é o que aconteceu em 2013. Porque já na sexta-feira nós vamos ter o ingresso de uma outra massa polar muito forte pela Argentina. E esse ar polar, então, vai começar a atuar com muita força neste próximo fim de semana. E isso dá uma noção também do poder dessa massa de ar polar. E a ideia é que esse centro de ar polar muito intenso passe exatamente sobre o sul do Brasil durante o fim de semana. E é exatamente por causa de uma massa polar tão intensa assim que nós temos a possibilidade de neve, considerada já para a noite da sexta-feira e também madrugada e até a parte da manhã do sábado. Um centro polar muito intenso passando sobre o sul do Brasil, provocando temperaturas extremamente baixas, muitas áreas com temperatura negativa e uma situação propícia à formação de geada até de forte intensidade de geada generalizada. Uma geada danosa para a agricultura do sul do Brasil.